Esta resolução entrará em vigor na data de sua promulgação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Léus, vereador Aldemir Santos Almeida. Em discussão, o artigo 11º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer da comissão de legislação, justiça e redação final ao projeto de lei de número 056-2017, que estabelece regra para utilização de cores e símbolos pela administração pública direta e indireta às cores oficiais do município de Léus. Autor, vereador Marcos Fabrício Oliveira. Relator, César Porto. Relatório. Trata-se do projeto de lei de número 026-2017, que estabelece regras para utilização das cores e símbolos pela administração pública direta e indireta às cores oficiais do município de Léus e de autoria do vereador Marcos Fabrício Oliveira. Conclusão. A conclusão. A comissão de justiça e redação, reunida em 21 de março de 2017, aprovou o parecer do relator, vereador César Porto, pela constitucionalidade do projeto de lei de número 026-2017, de autoria do vereador Marcos Fabrício Oliveira. Sala das Comissões, 21 de junho de 2017. Vereador Jépsi Moraes, vereador César Porto, vereador Ivo Evangelista. Em discussão, parecer da comissão de legislação, justiça e redação final, ao projeto de lei 056, de autoria do vereador Marcos Fabrício de Oliveira. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei número 026-2017, estabelece regra para utilização de cores e símbolos, pela administração pública direta e indireta, às cores oficiais do município de Léus. A Câmara Municipal de Léus, no uso de suas atribuições regimentais, que lhe são conferida, estabelece artigo 1º, fica estabelecido com cores oficiais do município de Léus, as preeminentes das suas bandeiras, vermelho, amarelo e verde. Parágrafo único. A cor predominante da logomática, impressos municipais e na fachada dos prédios públicos, será obrigatoriamente uma ou mais das cores, vermelha, amarela e verde, de acordo com a cor explícita na bandeira do município. Artigo 1º, seu parágrafo. Artigo 1º, seu parágrafo em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 2º, fica definido como símbolo oficial a ser utilizado nos logradores públicos do município, o brasão oficial de Léus. Em discussão, artigo 2º, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 3º, os imóveis públicos, bem como os particulares utilizados pela administração direta e indireta, autarquia e fundações do município, bem como as obras de engenharia e arquitetura pública, obrigatoriamente serão pintados na parte externa com as cores oficiais do município, devendo submeter-se ao parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo 1º, quanto aos prédios públicos, já existente a administração pública do município de Léus, procederá à adoção da pintura com as cores determinadas na presente lei, na medida em que se fizer necessário as manutenções dos prédios. Parágrafo 2º, os prédios que possuam revestimentos manterão a fachada até que se torne imprescindível a troca do material, devendo ser escolhido, de preferência, as cores mais predominantes. Em discussão, o artigo 3º e seus parágrafos em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º, a utilização das cores do município de que se trata esta lei, será obrigatória, quando da construção e reforma dos bens patrimoniais. Em discussão, o artigo 4º, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 5º, será desobrigado a utilização das cores do município, quando, Inciso 1º, o bem imóvel ou obra que, por sua identificação e ou visualização, exigir cores especiais em normas nacionais ou internacionais. Inciso 2º, se trata de obras de arte ou bens tombados, como patrimônio histórico e cultural, assim definidos em lei. Inciso 3º, se trata de imóveis cedidos por órgãos da administração direta e indireta do Estado ou da União. Inciso 4º, das edificações que sejam objeto de repasse do governo estadual e federal, que se configure como projeto padrão, cuja pintura já tenha sido previamente definida por este órgão. É o 5º e seus incisos. É, em discussão, artigo 5º e seus incisos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 6º, os veículos automotores e máquinas pertencentes à frota municipal deverão conter aplicação de adesivo com brasão, símbolo oficial do município de Ilhéus. Inciso 1º, a obrigatoriedade da utilização das cores do município poderão se estender aos prestadores de serviços públicos, permissionários ou concessionários, a critério da administração municipal. Inciso 2º, o disposto no capítulo deste artigo se aplica aos veículos de uso exclusivo do prefeito e do presidente da Câmara. Em discussão, artigo 6º e seus incisos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 7º, o uniforme destinado aos alunos da rede municipal de ensino, quando distribuídos gratuitamente pela municipalidade, deverão obedecer a padronização com a utilização das cores oficiais do município e do brasão, símbolo oficial do município. Em discussão, o artigo 7º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 8º, a alteração da cor ou do símbolo oficial do município de Leos, depende da prévia autorização da Câmara Municipal, apresentando para tal objetivo a devida justificativa. Parágrafo 1º, a alteração de que trata o capítulo deste artigo se dará, excepcionalmente, com o objetivo claro de identificar campanhas educativas específicas, sem fins lucrativos e com duração determinadas. Parágrafo 2º, a excepcionalidade apontada no parágrafo anterior, não poderá indicar cor que identifique partido político ou marca pessoal da administrador ou da administração. Artigo 8º, em discussão, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 9º, as despesas da corrente da execução da presente lei, correrão à conta da verba própria da Prefeitura Municipal de Leos, designada no orçamento vigente. Em discussão, artigo 9º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 10º, esta lei entrevigou na data da sua publicação, revogada a disposições em contrária. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Leos, 28 de março de 2017, vereador Marco Fabrício Oliveira Nascimento. Em discussão, artigo 10º, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Comissão de legislação, justiça e redação final, assunto, emissão de parecer acerca da legalidade, possibilidade da aprovação do projeto de lei de número 025-2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Leos. Projeto de lei de número 025-2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Leos e de outras providências de autoria do nobre vereador Aldemir Santos Almeida. Encontrada em Tribunal Penal, Diário da Justiça do Dia, 6 do quadro 2017, 6 do quadro 2015, ação direta da inconstitucionalidade. Ante ao exposto somos pela inconstitucionalidade e ilegalidade. Todavia, visando extrair da proposta a importância do seu conteúdo, sugerimos que seja o projeto em comento, transformado em requerimento, no sentido de o Executivo apresentá-lo a esta Câmara Legislativa. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o projeto de lei número 025 de 2017. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam o parecer da Comissão, permaneçam como se encontram, aprovado. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei número 020 de 2017, que dispõe sobre a execução dos serviços de conservação e manutenção da malha viária na cidade de Léus e de outras providências. Autor, vereador Aldemir Santos Almeidas, relator, César Porto, pela constitucionalidade. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação, reunida em 21 de março de 2017...